Ah, mas que droga, eu esqueci de terminar Ok, ok, é o seguinte, sabe esse negócio que acabou de acontecer? Então, era um pedido do Append pra mim, pra eu estar fazendo praticamente uma porta 3x3 100% automática O problema foi que o sistema toda vez quebrava Então, toda hora eu tinha que estar refazendo esse negócio e acabou que eu demorei 2 horas pra terminar E eu tô em outro dia porque eu pude dormir muito tarde ontem Mas bem, hoje o objetivo é simplesmente estar fazendo o Império Madeira Sabe todas as madeiras que eu catei aqui? Então, eu achei tudo aqui os meus baús shulkers e esses baús aqui normais E também alguns line spawns que eu tinha jogado Então, eu vou ter que catar muita madeira e eu tô com muita preguiça de fazer isso Bem, o objetivo do vídeo de hoje é simplesmente fazer uma olaginha de madeira em formato de um castelo, um império Mais ou menos isso Eu não sei como eu vou estar fazendo isso, eu não tenho plano nenhum Então, é isso Inclusive, essa daqui é a porta 3x3, ó Por que que não funcionou? Agora foi Ela fecha assim Ela fecha assim Pô, é por que que não fecha? E agora fecha Tem um problema nela que é aqui, ó Esse cantinho aqui É esse bloco aqui Que por algum motivo ele não funciona direito Eu tenho que arrumar isso daqui depois, mas eu tô com preguiça Porque a ideia é simplesmente dar um tapa nele e só isso Não tem segredo O que 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 muito tempo você vai fazer? Eu tenho para Frank Pô, cadê o bloco do meio? O que que houve, mano? O sistema quebrou de novo! E aqui... Espero que agora ele não quebre de novo E se o apente quebrar Eu não vou consertar Porque eu nunca mais quero ver essa porta na minha vida Chega dessa porta Não quero mais Olha o rombo que eu fiz embaixo aqui Chega, adeus Nunca mais quero te ver Sai da minha vida Porta do caramba Mas é o seguinte Eu não sei se essas madeiras que eu tô no inventário vai dar conta Qualquer coisa eu pego mais Então Bora ver aqui Onde é que a gente vai fazer esse Império Madeira Eu acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês O que aconteceu com a metiga loja de madeira Inclusive eu nem sei se eu Fiz um vídeo mostrando ela Ok Desculpa tá atrapalhando o seu vídeo Mas eu percebi algo Que eu nunca mostrei essa loja De madeira no meu canal Simplesmente ela não existe Eu nunca mostrei ela aqui Eu li todos os vídeos Eu li todos os vídeos e nenhum mostra E eu não sei o que aconteceu Não sei se eu esqueci de botar em algum vídeo Mas eu sei que eu fiz realmente ela Eu tenho provas ainda por cima O canal do Rapid Essa era a lojinha Tá vendo Essa aqui ó Então essa aqui era a lojinha Eu não mostrei ela em vídeo Não sei porque eu acho que eu esqueci de mostrar Também tem o resto da loja Tipo quando ela pegou fogo E também tem uma parte do vídeo do Rapid De repente que ele pede pro Hugo destruir a base Tem uma base muito bonita Ô Hugo Você pode destruir aquelas coisas ali Daquela farm de ouro Que eu acho que ninguém tá mais usando Quanto você cobraria pra destruir aquilo E também os destroços da loja da 6? Conclusão Eu fui uma anta e esqueci de mostrar Esqueci de mostrar essa loja em vídeo Então é Não tem muito o que fazer vídeo mostrando ela Mas ela ficava aqui E aconteceu simplesmente o seguinte Caiu um raio nela E a loja era de madeira O resto é autoexplicativo Tá mas agora vamos ver um lugar pra fazer Que já tem uma loja aqui Outra loja aqui E uma loja aqui Mas eu tava fazendo no mesmo lugar Que eu fiz minha última loja Porque eu acho que dá pra reaproveitar esse lugar Tirando o fato de ter um rombo aqui do lado Acho que dá ainda pra usar aqui esse terreninho Então time lapse Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL